O consórcio comunista do Brasil, eu quero agradecer, eu tava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali, nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda, eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, que ele é fraco, e eu faço uma promessa de campanha pra vocês, ele vai pra cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai, você não interrompeu o Datena quando ele tava falando, você não interrompeu, você me dá a advertência no final, e eu quero falar pra você o seguinte, vamos colocar ele na cadeia, você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Desculpa, corta o microfone, por favor, corta o microfone. Desculpa, candidato, o senhor assinou regras. Desculpa, candidato, desculpa, candidato, o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate pra baixar o nível. Então, por favor, por favor, peça a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor tem? O senhor não tem 35 como tá ali? O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu tenho, eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor? Desculpe. As regras estão aqui, e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido, e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de crítica? Vai deixar sim? Vai deixar sim, não. Nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Falei de novo. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade, e se for fazer a mesma coisa, fazer já, para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não? De forma... Não, eu não estou em nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A polícia federal vai prender o Ricardo Nunes, e essa é uma promessa de campanha, por causa das merendas. E é a polícia federal mesmo. O senhor está advertido. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Ok? Apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. A polícia federal vai prender o Ricardo Nunes, e essa é uma promessa de campanha. O senhor está excluído por decisão do governo Nunes, e essa é uma promessa de campanha. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor não vai se retirar, porque ainda tem que encerrar a minha comunidade. O senhor está excluído do debate. O senhor não vai se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor não vai se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor está excluído do debate. Itanhaém, eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada. Ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá, eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada, não, não é uma piada. É bem real. Então vai lá e acompanha tudo.